Boa tarde, senhores vereadores, que nos acompanham através da TVL, também aqui no plenário, nossa companheira Kátia Hackbart, em breve aqui também assumindo uma cadeira neste legislativo, também a Marilsa, presidente do Conselho Local de Saúde lá do Walter Reiter, da região do bairro Água Verde, enfim. Quero aqui com as imagens da TVL, inicialmente, falar da ponte, ou seja, do local que existia a ponte, na verdade, na rua Germano Krieger, na velha grande, retirada a meses, prejudicando inúmeras famílias da comunidade, onde estamos acompanhando essa novela desde o primeiro dia que a comunidade ficou sem a ponte, em rua oficial, só para frisar, placa verde, bem verdinha, porque o povo das ruas de placa amarela estão esquecidos. E ontem estivemos lá com a TVL, ninguém trabalhando no local, ninguém trabalhando no local. Na sequência tem as imagens aí da situação das pontes na rua Jordânia, também na velha grande, aliás, nessa comunidade predominam, as pontes de madeira, nunca, o que a gente lamenta é que nunca ficaram nessa situação em outras administrações neste Estado, e está aí as imagens, já teve outros vereadores por lá, já me disseram os vereadores, mas também não levaram a solução, teve secretário de serviços urbanos, etc., mas o problema continua, vereador Zé Cabo Meiro. E, por fim, também, imagens aí da ponte interditada, ainda, da rua Arnoldo Hemmer, destonando com a obra aí do complexo de Baden-Furt, prejudicando milhares de moradores e motoristas que por ali passavam, e a pergunta que se faz é até quando essas realidades que mostrei aqui vão ficar assim. E também isso, para frisar, não trouxe, inclusive, a da Bernardo Reiter, na velha, que não tem ninguém trabalhando também, passei lá ontem, da Rui Barbosa, quase fazendo aniversário da assinatura de ordem de serviço, enfim, essas situações todas causam indignação da população, e com razão, e nós, vereadores, somos cobrados por isso, porém, cabe e é de responsabilidade do Poder Público resolver, aqui nessa tribuna nós fizemos as devidas cobranças, e fizemos porque nós, vereadores, eu, pelo menos, sempre busco fazer isso, percorrendo os diversos bairros da cidade, e estamos sempre verificando os problemas do dia a dia que afetam a vida do povo. Na tarde de hoje, eu iria, inclusive, trazer outras imagens de uma matéria recente feita pelo RBS, a qual eu quero parabenizar, que tratou sobre a vergonha que se encontra nas pavimentações asfálticas nos corredores de ônibus da nossa cidade, com buracos, ondulações, rachaduras, enfim, onde essas pavimentações eram para ter uma grande durabilidade, e o que não ocorreu, e o pior, foram gastos, vereador Jefferson, 4 milhões de reais. Uns falam que a herança da administração do ex-prefeito João Paulo Clenobim, outros culpam isso, culpam aquilo, alegam ter que fazer estudos para detectar o porquê do problema, fazem tapa-buracos, volta e meia, mas o problema não se resolve. Ou seja, se gastou milhões, e hoje temos, na verdade, esses corredores em péssimo estado, e eu faço a pergunta aqui, quem será responsabilizado? Quem executou? Quem não fiscalizou? E o que o Ministério Público pode nos dizer, inclusive, sobre essa vergonha também, ficam aqui, vereador Vanderlei, as nossas indagações. Quero pautar aqui, mais uma vez, a saúde, na minha fala de hoje, ontem, praticamente quase todo dia, tem as fotos ali da nossa visita lá no galpão da Walter Reiter, e nossas agendas foram dedicadas a esse assunto, estivemos inicialmente no bairro Água Verde, acompanhando o Conselho Local de Saúde, representantes da Associação de Moradores, da Guilherme Perner, usuários, equipe do SF Walter Reiter, no galpão alocado pela Secretaria de Saúde, para abrigar esse SF, que deve ser transferido do atual espaço que se encontra, onde contamos com a presença da equipe de engenharia da Secretaria de Saúde, a engenheira Sandra, detalhando todo o projeto de adaptação do imóvel, os espaços que nele existirão, salas, consultórios, enfim, esclarecendo algumas dúvidas do Conselho Local de Saúde. Esperamos que, com o diálogo permanente da Secretaria de Saúde com a comunidade, se resolvam todas as pendências, esclareçam todas as dúvidas, respondam às reivindicações que, porventura, ainda tenham para ser respondidas. E a comunidade possa, enfim, contar com esse espaço, embora não seja próprio, para melhor atender todos os usuários da área de abrangência, com mais qualidade no dia a dia, oferecendo também melhores condições de trabalho aos profissionais do SF, onde se espera, obviamente, nesse novo espaço, contar com a ampliação da equipe, com mais um médico ou dois, com atendimento odontológico, enfim. Desde que eu era presidente do Conselho Regional da Grande Velha, ao lado da comunidade, essa sempre foi a nossa reivindicação para essa região. Na oportunidade, visitamos um terreno no loteamento de primavera, tem as fotos ali, a princípio, a área pública, que poderia abrigar uma unidade de saúde futuramente, após a avaliação da legalidade do mesmo, a elaboração de um projeto para captar posterior recursos, onde a equipe de engenharia gostou da área, e plantar sementes também é um dos nossos papéis, ajudando, assim, o poder público nesse sentido. Saindo de lá, estivemos no Ambulatório Geral da Velha, tem as fotos aí, onde visitamos as obras da reforma do mesmo, que, embora se tenha divulgado na imprensa, que a Prefeitura entregou a reforma em ampliação do Agenda Velha, isso nunca foi verdade. A ampliação ocorreu. A reforma ainda tem um longo caminho, onde vistoriamos as obras, com previsão de conclusão para setembro e outubro, onde, daí sim, estará concluído todo o projeto em reforma de ampliação, que conta com o apoio do Governo Federal, com o recurso de emenda parlamentar do nosso deputado Décio Lima, também. A pauta da saúde encerrou somente à noite, no dia de ontem, quando estivemos participando, o vereador Vanderlei, da reunião do Conselho Regional de Saúde, que ocorreu lá no ESF Arão Rebelo, onde estivemos presentes, ouvindo as demandas, e encaminharemos, como sempre fizemos. Então, tivemos um dia dedicado, intensamente, às questões e às pautas da saúde, no município de Blumenau. Quero aqui também trazer as fotos, conseguir, ainda no dia de ontem, fiscalizar o andamento de algumas obras, entre elas, a de pavimentação da Rua Iona Radles, no Passo Manso, onde devemos nos reunir semana que vem, com a comissão da Rua e o secretário Paulo França, para verificar algumas situações relacionadas à remoção de postes na Rua por parte da Celeste, o pagamento da empresa, para seguir tocando a obra, entre outras questões exclusivas dessa obra, que reivindicamos e estamos acompanhando em nome da comunidade. Há muito tempo, inclusive. Quero aqui também trazer o agradecimento da PAI, tem a foto ali, R$ 90.030,50, que foi arrecadado no pedágio, no último sábado, em Blumenau. Está aí o agradecimento da PAI a todas as pessoas, os voluntários, os colaboradores, a todos aqueles que se envolveram. Nós estivemos participando, como já registrei na sessão passada, lá na Velha Central. Então, aqui está o agradecimento, também, através da PAI, que nos chegou, e é nosso dever repassar esse agradecimento também a toda a população. Tem um convite também, tem ali a foto, para a 27ª Feira da Amizade, do cartaz, tem ali a foto, que acontece a partir de amanhã no Parque Vila Germânica, e segue até domingo, onde vale a pena também a comunidade blumenauense prestigiar. São lá as exposições, vai ter a feijoada, a polenta com galinha, enfim, tem artesanato, brechó, enfim, um monte de opções, de atrativos importantes, os nossos clubes de mães, enfim, e muitas opções realmente para o público neste final de semana. E, para encerrar, aqui dizer, com relação ao que foi colocado aqui pelo vereador Robinho, também pelo vereador Mário Delbran, com relação a Pronatec, Fies, enfim, vereador Vanderlei, é bem verdade, que alguns cortes ocorrem, daqui a pouco se resolvem as situações, daqui a pouco, inclusive, se amplia, vereador Jeffers, agora, é bom sempre lembrar que, antes, do governo Lula e do governo Dilma, não tinha, nem para cortar, porque não tinha Fies, não tinha Pronatec, não tinha programa algum, não tinha novas universidades, como já se entregou várias pelo Brasil afora, e não tinha muito do que temos hoje. Então, é interessante sempre lembrar isso, e lembrar, quando falam os vereadores do PSD aqui, que eles têm que ajudar também, fazem parte da base do governo Dilma, tem lá os seus ministérios, tem uma penca de gente lá, agarrada no governo federal, então, que também façam o seu dever de casa. Obrigado.